Música Oramos Pai Celestial agradecemos por querer o Senhor nos concedeu a vida e nos concedeu a salvação em Jesus nosso Senhor pedimos que neste dia o Espírito nos conduza em todas as coisas que nos abençoe e nos ilumine para que sejamos uma bênção e uma luz aos nossos semelhantes abençoa ao Senhor essa semana teológica de uma maneira muito especial pastor Plenck com suas palestras que sejam extremamente informativas inspiradoras para que possamos crescer na fé e na segurança de Deus o Senhor suscitou esse movimento profético e o dirigiu através da mensageira escolhida pelo Senhor Amém orienta-nos guia-nos nós nos colocamos em tuas mãos em nome de Jesus Amém Amém falar sobre o Espírito de profecia todas as nossas universidades muitas igrejas reuniões de obreiros estão focadas sobre esse assunto de o nome da profecia assim que é um privilégio ter esse ano especial e essa temática especial também sobre o nome da profecia que sejam que eu controle ok temos a oportunidade de apresentar algumas palestras e depois temos também a oportunidade de apresentar perguntas escutar opiniões e vamos a enriquecer as opiniões com essa essa dinâmica sobre o nome da profecia uma pergunta é como funciona o nome da profecia como essa dinâmica entre Deus com profetas com os ouvintes o que queremos acerca do nome da profecia é importante conhecer quem cremos e o que não queremos e também como interpretar o profeta então vamos se conhecer para a festa essa pergunta é uma pergunta sobre o que queremos acerca do nome da profecia nosso texto inicial é muito conhecido sobre o texto fala assim creio no Senhor nosso Deus e estareis seguros creio no Senhor profetas e prosperareis qual é o contexto dessa passagem da Bíblia o rei Josafá de Judá foi ameaçado pelo sacerdote com algo e amor então era uma situação difícil difícil Deus enviou um profeta desconhecido para falar ao povo nesse momento de crise seu nome é rácia não conheceu mais nenhuma coisa dele mas ele convida ao povo a confiar no cuidado de Deus e acontece algo muito bom extraio também para a história do povo de Israel o próprio rei confirma e concorda com a palavra do profeta e o rei Josafá agora tem algo para falar em uma tradução popular da Bíblia para assim confiem no Senhor seu Deus e se sentirão seguros confiem no Senhor profetas e tudo ficará bem em verdade temos aqui um desafio para todos nós o desafio é creer o desafio é confiar creer em Deus e em seus profetas então a palavra de Deus coloca aqui essa necessidade aqueles que acreditam em Deus precisam também acreditar naqueles que Deus sempre ouve como seus mensageiros creem em Deus e creem também em seus profetas e a promessa é verdade que é maravilhosa a promessa tem que ver com todas coisas que as pessoas procuram no tempo bom segurança e propriedade e aqui nós estamos falando de somente coisas materiais estamos falando todos os sentidos mas temos segurança e propriedade quando vemos em Deus e aceitamos a mensagem do céu e de Deus o problema então essa promessa irmãos é para todos nós a promessa de segurança precisamos ter um ministério com muita segurança e todos gostaríamos de ter um ministério abençoado com muita oportunidade temos aqui um segredo acreditar confiar em Deus e também em seus essa é a promessa da palavra de Deus mas vamos colocar uma pergunta se precisamos confiar em que reside nossa confiança em que reside nossa confiança então o tema de hoje é assim vamos apresentar três coisas nas quais não depositamos nossa confiança e depois talvez mais importante dois coisas nas quais sim depositamos nossa confiança então esse eu deixo para amanhã para nosso tempo de tudo hoje então vamos começar pelo primeiro não depositamos nossa confiança em fenômenos físicos experimentados pelos profetas agora reconhecemos em verdade os profetas experimentaram fenômenos físicos sobrenaturais durante as missões isso como nós conhecemos e talvez o exemplo mais claro seja o exemplo do profeta Daniel aí no capítulo 10 de Daniel encontramos algumas experiências que acompanharam aquela missão ele por exemplo viu coisas que seus companheiros ali ao redor não viram Daniel também perdeu sua força natural ficou sem forças ele estava inconsciente do que ele rodeava ele só veia aquilo que tentava para ele mas o demais era despreocido para ele depois foi dotado uma força sobrenatural e Daniel também fala que ele perdeu seu aliento ele não respirava durante sua visão então a mesma coisa aconteceu com ele guarda ele enfrentou fenômenos cidades especialmente em seus primeiros anos mas depois da década de 1880 parecamente só recebeu sonhos sempre falamos de que ao longo de 70 anos de seu ministério ele recebeu 2 mil revelações visores e sonhos mas aquelas visores com fenômenos físicos aconteceram nos primeiros 40 anos de seu diferente então não tenho mais evidência de esses fenômenos a última visão aberta recifrada tinha lugar em um encontro com a Peter e Paul da Corrego em 1884 porque o propósito de aquelas manifestações havia se cumprido em sua experiência então ele possivelmente recebeu só sonhos ofertidos por parte de parte de Deus ok então Deus usa os fenômenos físicos para chamar a atenção quando temos essas manifestações é porque alguma coisa está acontecendo algum fenômeno algo sobrenatural está acontecendo e isso chama a atenção mas nossa ideia nossa proposta é que os fenômenos físicos são uma evidência de um verdadeiro profeta mas não uma prova essa é a prova os fenômenos os fenômenos físicos sim tem sua função só uma evidência mas não uma prova para o verdadeiro profeta então nossa confiança não se baseia em manifestações sobrenaturais e por que não por que não por que verdade satanás pode participar das fenômenas então não podemos colocar nossa confiança só nessas manifestações sobre claridade é verdade que isso acontece todos vocês se juntaram para lá naquela história de Helen Harmon ela era uma jovencinha ainda com 17 18 anos quando levantou aquela bíblia grande não se conhece essa história temos aqui uma cópia dessa bíblia 8 quilos tem de fazer um teste quando levavam da igreja a suporte para levantar essa bíblia e a verdade ninguém conseguiu mas que um minuto minuto e pouco segundo mas ele ficou aí pariu na região encimia corrente levantou essa bíblia assim e meia hora e assim eu me deixei de carmoçado de ser por céu talvez isso aí é verdade mas irmão não acreditaram ceder qual levantou a bíblia tá bom não acreditavam nela por essas manifestações sobrenaturais durante suas missões talvez isso fica claro e vamos passar para o outro esse é um tema muito difícil mas precisamos apresentar sempre a com a Deus irmãos nossa confiança não reside na originalidade da mensagem do outro essa não é uma prova para um profeta cantar dele ao escrever a instrução recebida um profeta podia fazer algumas coisas citar textualmente o que eu via às vezes eu não patrocia isso recutava alguma coisa alguma coisa na anjo mandava por ela e registrava isso em seus escritos mas isso não era o mais comum com mais frequência transmitia a mensagem em suas próprias palavras isso é o que acontecia com mais frequência agora uma coisa difícil também para alguns enquanto um profeta usa palavras de outro outro às vezes inspirado então aí não tem muito problema mas um profeta também às vezes utiliza palavras de outro não inspirado e é muito pouco com os outros preocupado foi isso então tenho que lembrar uma ideia muitos secretores ensinam mais ou menos originais se o ser inviável então originalidade não é uma prova os secretores inviável nem sempre são originais é verdade um profeta é aquele que precisa falar uma mensagem de Deus sem importar se é a primeira vez ou não se essa mensagem foi apresentada muitas vezes antes qual é o problema se o povo precisa ouvir outra vez aquela mensagem me encontrar sempre original então vamos lembrar que a inspiração não é um conteúdo de um processo a inspiração é um processo de compartilhar aquilo que o povo precisa ouvir e aquilo que Deus decide enviar para ele ok então os escritores bíblicos nem sempre foram originais dentro da própria bíblia temos alguns decentos Miqueias capítulo 4 por exemplo tem uma cópia praticamente de Isaías capítulo 2 temos um exemplo uma história aí em 2ª reis 18 19 20 é similar a história apresentada por Isaías no capítulo 36 até 19 é semelhante quando estudamos os evangelhos acreditamos que o 95% do conteúdo do evangelho de Marcos foi copiado por Mateus e Lucas que outra coisa Jonas e Apocalipse tem troço do livro de Enoque uma outra segunda divindade intertornamentária temos algumas semelhanças entre esse livro canônico ou esse livro canônico e outro que não pertence a Apocalipse Bíblico todos temos muito conhecimento sobre isso Lucas não foi originado ao imprimir seu evangelho seria bom outra vez ler essa declaração de Lucas capítulo 4 capítulo 1 versos 1 a 4 porque sempre é importante relembrar isso Lucas inicia seu evangelho fazendo essa declaração ele não foi o discípulo de Jesus ele não foi um judio ele não conheceu aquilo que ele agora vai imprimir mas como alguém que não conhecia Jesus pode imprimir o evangelho para falar de Jesus é uma possibilidade que ele vai servir com a missão então nessa missão eu estou eu Jesus fiz eu Jesus eu 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 depois é uma possibilidade sim é uma possibilidade mas não é aquilo que ele fala não é aquilo que ele diz seu evangelho nunca capitulou visto que muitos houve que empreenderam uma narração ordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nós transmitiram com os que desde o princípio foram deles testemunhas ou curares el inicio da palavra igualmente a mim me pareceu bem depois de a curada imitilação de tudo desde sua origem dado o escrito excelentíssimo que oculta uma exposição em ordem para que tenha plena certeza das verdades verdades e o que pode destruir então aqui vemos ele realizou uma acurada investigação então precisamos crescer nossa compreensão de aquilo que ele virava Deus pode inspirar o autor para pesquisar então temos um profeta pesquisador que conheceu uma coisa por aquela outra pessoa que falava e escreveu acerca dessa mesma paciência então quando falamos dele em qual deseos escrito a autorização de outros autores sempre precisamos montar para a bíblia e olhar a raiz nós temos alguns excelentes também semelhantes a essa tarefa que ele foi convidado para fazer então Lucas investigou as fontes disponíveis para escrever o seu antigo e a inspiração ouviu na seleção das fontes então aqui o processo de inspiração é um pouco diferente o profeta recebe essa orientação de Deus para fazer uma seleção de aquilo que é verdadeiro em outra fonte e então compartilhar isso com seus meitoras muito bom é verdade Jesus não pretendia ser sempre originado as palavras de Jesus muitas vezes eram repetições dos sensíveis dos profetas do achito de Deus ele sempre voltava para aquele que foi revelado antes nos mensagens dos profetas a mesma regra de hoje não era totalmente nova temos exemplos pelo menos da regra de Prata tanto em alguns aluno dirigente religioso ou também dentro do judaísmo alguma coisa semelhante aluno pensa que o pai nosso também tem alguma declaração semelhante a outras orações que os judios utilizavam naquele tempo então o que aconteceu com ele e o quarto vamos reconhecer isso temos que apresentar com claridade ele é uma autora que cita abundantemente os autores bíblicos se vamos a reconhecer uma característica dele ela é uma autora bíblica por excelência ela tem em seus escritos muitas citações das escrituras continuamente o tempo todo ele aporta para a Bíblia cita a Bíblia é uma autora que amava a Bíblia e citava a Bíblia continuamente você acredita nisso? amém com a Bíblia mas mas é verdade que muitas vezes ela também utilizou tomou materiais de autores não inspiraram isso também acontece mas é interessante porque a maioria das vezes ela utilizou materiais de outros autores foram retirados foi para escrever sobre a história da igreja sobre a história da igreja então aqui no livro como atos dos apóstolos aqui no livro como o frio no século tem a maior cantidade de citações dele quais sobre outros são todas é verdade é verdade a preparação a formação acadêmica desde o qual você conhece era pequena ela estudou sobre 3 graus de escola fundamentais então ela não era uma historiadora ela não era uma especialista em cronologia em geografia então muitas vezes ela utilizava os autores os historiadores para apresentar melhor aquela mensagem central que Deus enviou para ela para falar da história da igreja nesse marco nesse contexto do conflito dos séculos se temos depois alguma pergunta poderíamos falar um pouco mais disso então a terceira coisa na qual não colocamos nossa confiança é nos sonhos nós precisamos falar um pouquinho dos sonhos ter um sonho não significa que esse sonho seja de parte de Deus então eu concordava com isso um sonho é uma situação natural mas também é possível ter um sonho da parte de Deus sem ser necessariamente um profeta sem ser e temos muitos de ser na própria cultura sobre isso por quê? pode ser uma mensagem para o inimigo e não precisamente para a igreja muita vezes muitas pessoas só que há Deus por meio de um sonho mas isso não faz ser um profeta necessário temos histórias dessas então também nessa escritura mesmo que Deus enviou Deus sonhos não proféticos a muitas pessoas no tempo vivos vamos colocar aqui alguns exemplos o faraó Deus lutou na boca do sonho é e muito a mimeleia a imposta de virado e muitos outros que tem em comum dessas pessoas não só não eram profetas nem eram parte do povo de Deus dinheiro não eram parte do povo de Deus então receber um sonho de padre de Deus não tem esse significado de ser imediatamente profeta alguns pioneiros da igreja tita tiveram sonhos também não sei se você conhece o próprio Tiago Tivem sonhos o pastor Ló ele fala que 20 sonhos José ele sonhou uma coisa e a Míri sonhou a mesma coisa isso foi parte do seu coração talvez não sou o sonho mas ele não pensava que era profeta por isso ser o profeta é mais do que receber o sonho é ao quando esse sonho fosse tal de Deus resumo dito os profetas tem sonhos eles sonhos a vida faz todos os meios de comunicação de Deus com os profetas agora nossa confiança não não faz sonhos porque verdade também exige falso sonhos eles sonhos e exige que faz o poder que tem falso sonhos então nossa confiança não está colocada simplesmente em isso mas temos que passar agora a essa parte positiva da nossa exposição em que decide nossa confiança então sim depositamos nossa confiança em a inspiração de Deus confiamos na inspiração de Deus porque Deus é verdade e inspira ao verdadeiro profeta mas quando falamos de inspiração precisamos fazer algumas aclarações a inspiração não é verbal ou mecânica que mais a inspiração tampouco é um simples encontro entre Deus e o profeta é mais que isso a inspiração é dinâmica e plenária não sei se todos estão familiarizados com esses termos aqui com essas palavras vamos lembrar mais uma vez quando falamos de que a inspiração não é levada ou mecânica estamos falando de que o profeta não copia o que Deus dedica palavra por palavra isso não acontece na maioria das vezes então sua linguagem aquele do profeta não é sobre humana não é perfeita não não é infalível a mensagem a palavra do profeta sobre as palavras do profeta com todas as imperfeições das palavras dos homens quando falamos de que não é um simples encontro entre Deus e o profeta estamos falando daquilo na teoria do conto que foi típica da mea ortodoxia então não acreditarmos isso o que acontece com o profeta é mais que um testemunho ou uma experiência subjetiva ele não está falando só de uma experiência bíblica um encontro com Deus uma experiência subjetiva não é mais que isso na revelação na inspiração de Deus Deus realmente comunica conceitos comunica informações comunica verdades para o profeta por isso por isso porque acreditamos nisso em que a bíblia é a palavra de Deus na mea ortodoxia muitas vezes falava que a bíblia contém a palavra de Deus mas nossa posição nos enleia nos apropor a bíblia é a palavra de Deus porque Deus revelou para o contê-la só conteúdo das estruturas conceitos informações com as verdades quando falamos de que a inspiração é dinâmica e plenária estamos falando de que atua mais nos pensamentos que nas palavras assim ensinou a ensinou a gostaria aqui já lembraram que temos dois capítulos muito importantes em que ele faz sobre inspiração acredito que esse capítulo aqui no primeiro volume de mensagens escondidas é um capítulo muito bom para estudar sua inspiração ele vai aí desenvolver uma proposta uma ideia sobre a inspiração dos profetas e é excelente outro material muito bom para estudar a inspiração é aquela introdução que ele vai ter que enviou para seu livro ao conflito dos séculos aí na introdução ao grande conflito temos uma apresentação excelente do conceito de igreja precisaria não votar para esse capítulo mas ainda talvez eu creio que ele vai estar aí à altura do melhor que houve e ainda mais de falar da igrejação é muito importante isso interessante porque nesse livro ele vai utilizar outras fontes para falar da igreja em sua introdução ele explica por que isso acontece por que ele fazia essas citações então temos sua própria explicação de por que essa realidade acontece aconteceu então quando o profeta escreve ele ele escreve com seu próprio sentido com sua capacidade liberária com sua própria personalidade utiliza suas próprias palavras com seus antecedentes e experiências e então Deus ilumina a mente e a memória Deus reaviva o pensamento Deus dirige a atenção em relação a certos temas então como ele pode falar mensagens escondidas não são as palavras da vida que são e criadas mas os homens o que ocorre então essa é a ideia e a provoca devem falar sobre o conceito da indicação eu que tenho suficiente informação sobre esses assuntos muito bom então em que destino da nossa confiança agora tenho que falar do último assunto nossa confiança reside na harmonia entre os profetas e as espíritas essa harmonia agora irmãos vamos falar também alguns conceitos para o trabalho do professor aqui a relação entre o setrino dentro de a e a bíblia são mais interpretadas muitas coisas você acredita mesmo a diferença com essas coisas por exemplo existe confusão manusc e também existe abuso dos espíritos do e isso acontece muitas vezes alguns fazem uma segunda bíblia e é verdade isso não é sim outros a usa nunca sete teológica isso acontece muito com as 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 coisas então quando tem a posição da igreja aqui precisamos colocar um ponto uma proposta a inspiração que recebeu ele foi igual a do profeta bíblico então enquanto inspiração não temos diferenças a inspiração de a vida porque é inspirado por Deus ou não não temos outra coisa para falar mas ao vivo tempo não faz parte do cargo de uma segunda vida então não temos essa ideia que se propõe que seu seu carro sempre está aberto para acrescentar a revelação não é nossa posição a bíblia é completa ele não faz parte do carro e tampouco não é com a segunda vida qual é a ideia o carro está completo e fechado portanto nossas crenças e práticas devem serem passadas nas leituras essa é nossa posição sobre esse assunto agora é muito interessante esse assunto Deus utilizou ao mesmo tempo profetas canônicos e também profetas não canônicos temos talvez os oito profetas literários eles em primeiros livros mas esses livros não fazem parte da língua Deus também utilizou ao mesmo tempo homens e mulheres utilizou ao mesmo tempo então a pergunta é por que esses profetas verdadeiros que em primeiros livros seus livros não fazem parte da carrega por que temos uma obra de boca aqui você sabe por que eu não sei por que mas uma coisa é possível talvez tenha uma natureza divulgada talvez seja uma aplicação talvez tenha uma mensagem para o que eles mas para nós não temos o amor de apoio para isso então existem graus de indicação ou graus de autoridade cremos nisso não não temos graus de indicação a bíblia não faz dismissão entre profetas canônicos e não canônicos não temos autoridade para classificar profetas então não cremos em grau de indicação e também não cremos em grau de autoridade nesse sentido a bíblia oferece a bíblia contrária temos por exemplo no tempo da bíblia dois profetas interessantes para conseguir o rei e tiveram também a repreender ao próprio rei mas temos uma situação interessante Natal e Cás que eram profetas de Deus os dois tiveram livros mas o livro não faz parte da bíblia mas quando Deus criou por reino deles uma mensagem para Davi mensagem da repressão Davi aceitou aquela mensagem porque o mensagem é Deus não tem importância se o reino faz parte da bíblia ou não o assunto é Deus enviou a eles ou não então essa é a pergunta essa é a pergunta e é verdade o interessante é que o próprio Davi ele era um profeta também então temos profetas fazendo uma repressão a outro profeta então o profeta literário não canônico fazendo uma repressão para o profeta literário in-canônico e o profeta literário e canônico aceitou a mensagem ou não sim mas quem sabia que o canônico ou o canônico você gosta de um ponto aqui é verdade a importância é isso ou o profeta hoje não é dividido o profeta hoje distribuído em seu livro não ser parte da bíblia mas o importante ele é Deus Deus chamou a ele Deus inspirou a ele então ele é inspirado e a inspiração é a vida a inspiração é a vida tem essa autoridade então o resumo é assim o profeta é verdadeiro agora se não é verdadeiro ele simplesmente é um profeta padre não tem um profeta mais inspirado outro menos inspirado não tem um profeta é verdadeiro ou um profeta que é um pai só não tem grau de inspiração ou de autoridade isso não acontece com o profeta de Deus então ele é um pai e essa é a proposta que fazemos aqui ele é um pai atuou como um profeta literário não canais se temos alguma semelhança entre o ministerio do qual e a bíblia é assim o ministerio do qual é semelhante aqueles profetas verdadeiros e literários que não faziam parte da e eu acredito que é um amor do povo para interpretar esse literário da E.4 então essa é a última parte da nossa apresentação como E.4 via seus efeitos em relação à vida como ele via esses efeitos ela utilizou uma analogia muito conhecida do sempre público ela falou assim temos uma luz maior essa luz maior é a bíblia mas temos também uma luz menor que são seus espíritos agora irmãos quando falamos de luz maior e luz menor não estamos falando de inspiração estamos falando de função e de alcance função e alcance diferentes mas a integração é a a integração e falamos de função irmãos quais são as funções concentricas vamos lembrar mais uma vez que as funções concentricas foram basicamente três três funções escritas de lembrar a primeira coisa dirigir a atenção à bíblia a segunda coisa ajudar a compreender melhor a bíblia e a terceira coisa ajudar a aplicar os princípios bíblicos na bíblia que está em prática então tudo tem que ver com o que? com a bíblia essa é a função dos espíritos de com o quário dirigir a atenção ajudar a compreensão ajudar a fazer aplicação no princípio da bíblia para a nossa vida essa é a sua função não temos que colocar outras funções mas também não temos que prestar importância a essa função extraordinária do secreto que aconteceu na relação ao grego qual era doutrinas atletistas temos que lembrar que o primeiro atletista viram das distintas igrejas com distintas doutrinas as doutrinas atletistas foram descobertas nesse congresso sabático de 1848 a 1850 e essas doutrinas atletistas surgiam no estudo da bíblia e a oração com a direção do perigo sábado de nós isso é muito importante para nós não temos uma gestão da igreja não temos uma liderança tirada para fazer o desenvolvimento da doutrina não as doutrinas atletistas surgiram por essa mesma coisa estudo da bíblia com muita oração e a direção do perigo sábado estava uma função dentro de quatro e a diferença seu papel na formação doutrinada para a igreja foi às vezes corrigir se você não ficava na possibilidade de se enviar para fazer uma correção às vezes e a maioria das vezes para confirmar e incorporar aquilo que era estudado na bíblia mas nunca foi para dar com isso a uma doutrina nenhuma doutrina atleta tem seu origem que não se explica na bíblia que só na bíblia ele ajudou na formação mas foi uma confirmação que para dar com isso agora por que foram aceitas essas missões pelo fenómeno físico que acompanharam as missões é verdade pelo conteúdo das promissões também e por que a mente estava fechada para tomar a missão daquelas discussões quando os irmãos estudavam a ser de Deus então para fazer uma conclusão de funcionamento também a ideia é essa nossa confiança se baseia na harmonia da família acreditados em ele por essa harmonia total entre os seus sentidos e os que sim também mas ele não é uma adição ao caminho tem tem esses sentidos uma aplicação especial para nossa igreja não temos graus de inspiração ou grau de autoridade a inspiração é limpa então ele vai com a equidade do mesmo modo e do mesmo grau que o profeta também então essa foi nossa proposta para aquilo que tem que ver a relação entre ele e a liga e aquilo que é verdade e a comunidade sobre ser sencillo e ser simples ok agora temos temos liga e Amém. Amém.